O nome do evento foi criado a partir do propósito de estabelecer uma ponte entre produtores e consumidores. A feira, realizada há 12 anos em Criciúma, é um espaço de conexão, compartilhamento de conhecimentos e promoção de negócios. Tem destaque para o grande pecuarista e também para o pequeno produtor. Nós da EPAG sempre reforçamos a importância de trazer os pequenos empreendimentos da agricultura familiar organizados através das cooperativas. E isso foi um sucesso, foi uma escolha muito bem feita. Porque esse espaço aqui das cooperativas da agricultura familiar é um grande chamariz. Porque o público urbano, às vezes, ele não vai conseguir levar uma máquina de grande valor para casa. Ele está no apartamento, ele não vai conseguir levar um grande animal. Ele não consegue levar um pacote de bolacha, ele consegue levar um queijo, um salame. Então a gente está fazendo, como a feira, o nome diz, é uma ponte entre o rural e o meio urbano. Para a maioria, uma oportunidade de ser visto e lembrado. Tem pão de milho, tem bolacha integral, as nossas bolachas caseiras, chimia, tem tudo o que vocês pensarem aqui. Aqui é a nossa vitrine. Daqui nós levamos os clientes para ir comprar com a gente lá dentro do interior da Isara onde a gente trabalha. Mais de 85 mil pessoas passaram pelo local durante os cinco dias de feira. Além de negócios, animais e grandes máquinas atraíram famílias inteiras. Diversão garantida para adultos e crianças. O que mais chama a atenção aqui é a troca entre o campo e a cidade. Além deste ser um espaço privilegiado para os produtores se expor, empresas tecnológicas também trazem para cá soluções inovadoras para o campo. Elas vão desde necessidades energéticas. A linha fotovoltaica está muito forte no agronegócio com vários fatores. Um deles é a sustentabilidade, porque tu usa uma energia limpa e renovável. E outra é a rentabilidade que o agro, que o produtor tem na economia da sua fatura de energia. Que a gente consegue viabilizar a fatura do cliente e reduzir a fatura em até 95%. Até equipamentos de última geração. Hoje nós temos um GPS para a agricultura de precisão, para aquele agricultor pequeno, de médio e forte, que não tem talvez acesso a grandes tecnologias de alto valor. A gente traz o nosso GPS, que é o GT500 da Terres, tecnologia comercializado pela Turamix, aqui na região, onde ele vai fazer esse trabalho para o agricultor. Economia de insumos, diesel, horas de trabalho. Através do controle remoto, ele consegue fazer toda a operação. Fazer o giro do guindaste, elevação, inclinação, tudo através desse controle remoto aqui, que é desenvolvido pela nossa empresa. E em uma feira deste porte, é claro, não podia faltar a participação do Sindarroz, que é o sindicato que representa as 25 das maiores e principais indústrias do arroz de Santa Catarina. Estão servidos? Associados estiveram reunidos para evidenciar a força do cereal, bem como a importância do cultivo e beneficiamento deste grão para a economia. Um momento de união de forças e cooperação entre produtores de todo o Estado. O sul é um polo mais industrial do arroz e o norte tem menos indústrias, mas o pessoal daqui é muito solícito também com a gente, muito receptivo, sempre abre também as portas para a gente. Então a gente sempre está trocando ideias aí. Em Santa Catarina, são mais de 140 mil hectares de área produzida, distribuída em 93 municípios. Um setor que gera renda e emprega mais de 50 mil catarinenses. A peculiaridade de Santa Catarina em geral é um pequeno produtor. Então o pequeno produtor, ele aproveita o que ele tem, que é aquela terra pequena, então ele vai aproveitando todos os campos. Então tu vai ver nas tuas andanças por aí que, tu vai ver as propriedades bem cultivadas, aproveitado tudo, porque é a própria família que está ali. Embora da pequena propriedade, embora pequeno produtor, ele se juntando em cooperativa, ele participando de forma coletiva, comunitária, ele consegue realmente resolver os maiores problemas que ele tem, as dificuldades que ele tem enquanto pequeno produtor. Ele consegue acessar crédito, ele consegue acessar tecnologia, assistência técnica, ele consegue acessar mercados, ele consegue transportar, secar e armazenar o seu produto. Enfim, ele consegue fazer tudo aquilo que um grande produtor pode fazer. Um reconhecimento à importância de quem promove o desenvolvimento local, a produção no campo e a segurança alimentar na cidade.